O programa a seguir é livre para todos os públicos. Irmão, qual é o nome desses brinquedos? Carrinhos. Eles são muito famosos no mundo real. E como se brinca? Você tem que andar com ele assim, olha. Por isso que ele tem quatro rodas. E por que ele tem quatro rodas? Porque sem roda ele seria um navio. Ou um avião. Mas está perguntadeira hoje, hein, princesa encantada? Queria ver se ele tivesse duas rodas. Aí seria uma moto. Igualzinha a essa daqui. Esse brinquedo também é do mundo real? Sim, essa é a mototoca do Lucas Neto. Tem até os adesivos dele. Nossa, esse menino é cheio de brinquedos. E é legal saber que o carrinho tem duas rodas e a moto tem quatro rodas. É o contrário, princesa encantada. Ah, tá. O carrinho tem quatro rodas e a moto tem dez rodas. Exatamente. É isso aí. Eles são bem legais. Ah, e o carrinho e a moto que vocês aí de casa viram no episódio de hoje são os novos brinquedos do Lucas Neto. Você aí de casa já pode encontrar todos esses brinquedos no mundo real, nas melhores lojas de brinquedos do Brasil. Será que agora dá pra gente brincar? Eu vou abrir a minha mototoca do Lucas Neto. Agora não dá, encantada. Eu marquei de encontrar a princesa Lena. Eu tô cheio de saudade dela. Ah, e o episódio de hoje é patrocinado pelos novos produtos do Lucas Neto. Princesa Lena, eu tava com muita saudade de você. Eu também, príncipe Lu. Eu não contava as horas pra te ver. Você é minha princesa. Princesa, essa daí, ela nunca vai ser uma princesa. Do que você tá falando, princesa Mábata? Você sabe muito bem que ela é uma princesa sim. Não, não, não. Ela não pode ser uma princesa com essas roupas. O que tem a minha roupa? Isso é roupa de guerreira. Eu sei. E eu adoro ser guerreira. E com esses olhos escuros, você também não pode ser uma princesa. Todo mundo sabe que princesas de verdade têm olhos claros. Princesa Mábata! Você não pode julgar alguém pelos olhos ou pela forma de se vestir. Se ela usa essa roupa de guerreira, é porque ela gosta. Com esses olhos escuros e com essas roupas, ela nunca vai ser aceita no clube de princesas. Príncipe Lu, será que ela tá falando a verdade? Não, princesa Lena. É claro que não. O clube de princesas não pode ter nenhum tipo de preconceito. E você fica linda com essa roupa de guerreira. Seus olhos parecem até duas pedras preciosas. Eu espero que você esteja certo, Príncipe Lu. Tem surpresa no ar. Lucas Neto chegou. Vem brincar de sonhar num lugar encantado, feito de muito amor. Muito bem, eu sou o Lucas, quero dividir com você. Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer. Queridas princesas do Clube das Princesas. Hoje estamos reunidas para aprovar as novas princesas do Clube das Princesas. E a nossa grande estrela de hoje é a Princesa Mábata. Com seu vestido dourado e seus olhos claros lindíssimos. Seja bem-vinda ao Clube das Princesas, Princesa Mábata. Obrigada, amiga. Como vocês sabem, eu estou aqui para buscar ótimos resultados para o nosso Clube de Princesas esse ano. E para isso precisamos expulsar todas as princesas que não se vestem com vestidos lindos e luxuosos. E também precisamos expulsar todas as princesas que não têm olhos claros. Príncipe Lu, você acha que eu vou ser aceita no Clube de Princesas? É claro, Princesa Lena. Você está tão linda... Não, não. Não é o suficiente. Você está perfeita. Não, não, não. Também não é o suficiente para você. Princesa Lena, você está deslumbrante, iluminada e encantadora. Ai, me deseja boa sorte. Bom, vamos chamar mais uma candidata para o nosso Clube de Princesas. Ai, a Princesa Lena. Essa daí não tem nada de bom para participar do nosso Clube. O que você achou, Princesa Mábata? Bom, ela usa roupas de guerreira. Vai manchar a imagem do nosso Clube. E ela não tem olhos claros. Que horror! Sendo assim, Princesa Lena não foi aceita no nosso Clube de Princesas. Espero que tenha dado tudo certo com a Princesa Lena nesse Clube de Princesas. Princesa Lena, o que aconteceu? Eu já sabia. Eu não fui aceita no Clube de Princesas. Ué? Mas por quê? Por causa da minha roupa e porque eu não tenho olhos claros. Ei, ei. Mas isso é preconceito. Se esse clube está assim, Princesa Lena, você não merece fazer parte desse clube. Eles me humilharam na frente de todas as princesas. Calma, fica tranquila. Eu vou lá falar com elas e acabar com todo esse desrespeito. Comigo nesse Clube de Princesas, ele vai se tornar o mais famoso de todo o reino. Conto com isso, mas ninguém pode saber do nosso segredinho. Pode deixar. Essas lentes de contato coloridas deixaram os meus olhos maravilhosos. Maravilhosos. Tchau. Então quer dizer que além de preconceituosas, essas princesas também são mentirosas. Elas não têm olhos claros. Elas estão usando lentes coloridas de contato. Como são malvadas. Queridas princesas de vestidos lindos e olhos claros, vamos começar mais um lindo dia aqui no nosso Clube de Princesas. Eu tenho uma reclamação para fazer nesse Clube de Princesas. Mas o que é isso? Que abusado! Esse clube aqui é de princesas e não de príncipes. Some daqui. Não sem antes mostrar para todo mundo que vocês não têm olhos claros. Elas usam lente de contato colorida. Mas o que é isso? Isso é mentira deles. Não é não. E esse Clube de Princesas é muito preconceituoso. Vocês precisam valorizar as pessoas e respeitar o próximo. As pessoas têm maneiras diferentes de ver o mundo. Mas compreender e respeitar o próximo tem que ser um princípio social nosso. Julgar os outros pela aparência, a cor dos olhos, o cabelo ou o modo de se vestir não é uma atitude boa. Todo mundo tem o direito de ser feliz. Calem a boca. Vocês não podem fazer nada com o nosso Clube de Princesas. A gente não pode. Mas ele pode. O que? Mas ele é só um mordomo. O mordomo não pode fazer nada. Errado. E mais uma vez preconceito da parte de vocês. Então, como vocês sabem, eu sou o mordomo do rei. Mas também sou braço direito, amigo, conselheiro e pediata do rei. Então, venham avisá-las que por conta de todo esse preconceito, esse Clube de Princesas está fechado. O quê? O meu Clube de Princesas faliu. Todas as outras princesas foram embora. E a culpa disso tudo é sua, Princesa Mábata. Elas precisam compreender a importância de se colocar no lugar do outro. É aquele velho ditado. Não façam com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Príncipe Lu, muito obrigada por cuidar de mim. Eu sempre vou cuidar de você, Princesa Lena. Ai, eu adoro conto de fadas. Agora, vamos para a casa de vocês porque já está ficando tarde. Vão, vão, vão. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer.